Lirica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas mariamai que tão gritando honu Lirica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas mariamai que tão gritando honu Lirica não é flow Batalhas em Guarulhos O rap está na fronte Batalha no estudante � in scale Pitou a linha em Guarulhos A cena tá gigante Batalha no estudante Batalha no estudante Fazendo o free, fazendo o free Cê tá ligado que eu vou te bater aqui Porque os velhos são loucos, não é xilique Rima aí Tá ligado que cê vai me bater aqui Agora eu vou chegando, mandando aqui meu free Sabe por quê? Aqui cê fica de manha Claro que tem que bater, nas antigas cê só apanha Pode pá, nas antigas cê nem tava lá Cê tá ligado, olha só, eu sou ligeiro Tomou um pau aqui e foi apanha lá no Rio de Janeiro Que jeito meu mano, olha só Que nessa fita, pra você, vai dar B.O. Sabe por quê? Aqui cê não ouve, nas antigas E eu não tava lá, eu tava batendo aqui Batendo aqui, sendo que eu nunca te vi, seu burro Para de ver se cê não tem conteúdo Fazendo, olha só, cê não tem conteúdo Se cê tá aqui, um mês é muito Um mês é muito não Aí cê tá ligado, se fudeu Esse cara aqui sabe dar mais vida do que eu Aí eu não tô entendendo, é sem truque Depois cê fica reclamando lá no Facebook O Facebook, olha só irmão Mas eu nem vou explanar que você que mandou solicitação Solicitação, ei Caixa, cê é monstro, vamos gravar um som Aê, aê, tá ligado que eu vou chegando pra surpreender Eu mandei solicitação, não uso o biquíni Eu mandei solicitação, vamos mandar os prints da Jaqueline O que é isso? Aê, 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 ó Aê, 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 cê tá ligado, olha só improvisado e a fala da sua irmã Mas cê eu lembro que cê é meu cunhado Aê, 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 cê tá ligado, vou espanar Tá larico como se eu adicionei pros prints te mandar Na moral, agora eu vou te matar no instrumental Cê tá ligado, olha só, baba-ovo Você foi print que a sua irmã foi copar corpo Cê tá ligado, é foda, no proceder Você mata pelo Facebook, essa atitude diferente de você Cê tem atitude, olha só, na improvisada Minha irmã baixou que sua cueca e falou que aí não tinha nada Aê, cê tá ligado, bagulhou que eu sou rude Ela falou que era um outro galo Aê, aê, não vai no MC não, mano Aê, 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 aê Aê, 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 aê Opao, Ana Aja batalha mó da hora, mano Se é acontecer anos parar aí do BC Vamos lá, vamos lá Por ordem de rima Quem gostou mais da cima do Cacho Abaixa faz barulho Quem gostou mais das rimas do Fene que faz barulho Cacho Abaixa ganhou Se não gostou mais da cima do Cacho Abaixa faz barulho Quem gostou mais da cima do Cacho Abaixa faz barulho GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai ser mais 10 do meu doceiro que faz barulho! GOOOOOOOL! Caixa baixa ganhou!